Temos um outro chalé aqui também, que inclusive eu vou deixar o link na descrição. Tem uma vista muito linda ali de cima. Olha só. Puma. Proibido passar sem dar carinho na Puma. Olha, essa ali também está para alugar. E aqui é onde faz os pedidos dos produtos coloniais, nessa casa aqui. E o Puma vem acompanhando nós, o Puma é o guia. Olha, essa aqui também. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição. Também aluga pelo AirBnB. Olha só que legal. Olha esse espaço. E aqui tem uma vista incrível. Tem uns banquinhos aqui no qual você pode tomar alguma coisa. Olha. Tem uma cadeira ali no qual você pode estar lendo um livro, apreciando essa natureza incrível. Olha só que vista linda. Muito calmo, muito tranquilo. Olha o som dos pássaros. E olha lá ali de fundo. Olha o som dos pássaros. Olha a mão do lugar. E olha lá. Olha o som das pássaros. Obrigado.